Olá a todos, passando aqui para agradecer a todos vocês que fizeram desse canal um dos ganhadores do prêmio Sem Mineral de Comunicação, na categoria Conteúdos para as Redes Sociais. Esse prêmio concedido pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Pará eu dedico a você inscrito e a todos os meus alunos. Eu sei que esse ano de 2020 não foi fácil para ninguém e eu tenho esperança que 2021 estejamos mais uma vez juntos aqui no canal, seja em aulas gravadas ou em lives. E assim, vocês já sabem, sinta-se em casa para tirar dúvidas, fazer comentários, deixar sugestões. E para você não inscrito, se inscreva, faça parte dessa comunidade de conhecimento relacionado com o inglês, com mineração, com o inglês técnico para mineração, ou quem sabe qual projeto novo a gente não inventa em 2021. Até a próxima. Obrigado pela atenção. E aí